E o toque foi errado, passe do Elton, vem chute de longe, Fernando Miguel pegou... Botou no chão, vai no X1, Cano arrumou, bateu pro gol, e ela passa à esquerda do Maílson. Levou o cruzamento, mergulhou Maílson, Felipe Bastos lá dentro... Gol do Vasco, na sobra Felipe Bastos, o cruzamento do Benílson, e o goleirão deu um tapa nela, e aí o Felipe Bastos só empurra pro gol, abre o marcador, o Vasco... ... pra bola, Benílson levantou, segunda trave, um tapinha incrível do Maílson. Cara, o Maílson tirou, cara, ou não? Autorizado, correu, levantou, Fernando Miguel dá um tapinha... ... do Felipe Bastos, bateu pro gol, palaço, no pau, na trave! Incrível! E depois, o jogador do Vasco tava impedido. Direita na bola, bateu, lá dentro! Gol! Gol do Vasco! E de novo ele, o cara tá iluminado, tá de brincadeira! Fima da marcação, Thales Magno entregou pro Benílson, bateu pro gol, defendeu Maílson! A bola volta pro Vasco, o Pikachu jogou pra área. Aqui da bola, olha o Cano, protegeu o Cano, bateu do jeito que deu! Bola levantada na área, subiu... Autorizado, correu pra bola, levantou o Bruninho, bateu direto, tapinha do Fernando Miguel! Bola perigosa com veneno, menino Bruninho! Olha aí, levantou o Bruninho, o Fernando Miguel defendeu... Fazer tudoinho, ó, e bate bem na bola, Bruninho, levantou, toque de cabeça pro meio... Pra cobrança, 29, quase 30, levantou na área, o desvio, na segunda trave, bateu mal! Autorizado, correu, levantou a primeira trave, era pro Patrick... Pro Bruninho, bate na marcação, ferrou do... Ele fez o toque no parede, protegeu, pareu... Correu pra bola, levantou, na marca do penalti, de cabeça na trave! Tchau, tchau!